Hoje trago-vos aqui um vídeo de mais um jogo do WarZ, um servidor privado, este chama-se Caos Z, é um feito por brasileiros, eu vou-vos mostrar aqui algumas das novidades nos bonecos, temos os mesmos de sempre que podemos criar e temos aqui algumas novidades, temos este jogador que podemos meter aqui em carequinha ou com uma camisa de linha, assim de lã e umas calças de ganga, temos também aqui um beleca, espetáculo e temos também aqui o zombie, neste caso o super zombie, vou-vos então entrar aqui com um personagem, cancelar aqui volta para trás para os sobreviventes, fiz esta personagem mesmo agora, vou entrar aqui num servidor, ora, isto está em espanhol, vamos lá entrar aqui num server, servidores oficiais, é isto mesmo, então aqui temos o mapa de Colorado, o cliffside, Iraque, cruzamento, cidadela, underground, cidade abandonada, praia, torre e caribe, eu vou tentar vos mostrar então um mapa diferente, se possível vou-vos mostrar todos, vou mostrar então aqui o Iraque PVP, vou entrar com o meu jogador, esperemos então ver aqui as novidades do Caos Z, pronto, estamos então aqui no mapa do Iraque, o jogo parece fluido, deixa-me só correr aqui um bocadinho, vamos ver aqui o mapa, há um mapa pequenino, um mapa PVP, o que é que há aqui de diferente, eu nem sei para onde tenho de ir, mas vamos aqui cuscar um bocadinho este mapa, a ver aqui as novidades, a ver se não me parto todo já, não convém, então vamos ver que está aqui nesta casita, ainda não vimos nenhum zombie, que é sempre bom, também não vejo aqui nada para apanhar, ali em cima, não, mas por aqui, olha, na pá de zombies, dar um sprintzinho, está interessante este mapa, está engraçado, já, não queres mais nada, será que se pode entrar aqui, não me parece, vamos então, não me parece daqui também não, então, vou ver o que é que há para aqui, só toca eu no servidor, é um espetáculo assim, assim que a gente gosta, ninguém me mata, será que posso conduzir um camião, era muito fixe, mas não me parece, claro que não, queres mais nada, está aqui para tapar a entrada, não sei se há drops neste mapa, o olho do vento está muito fixe, também não se entra por aqui, vou então tentar mostrar aqui um pouco mais do mapa, já está cansadinho, o que é isto, isto é bandage, ok, sim senhora, isto como está em espanhol, eu prefiro um bocadinho, estou habitado, a ver em inglês bandage, vendages, vendages é fofo, ora, então, vamos lá buscar aqui para estes lados, isto para ver, o pvvp deve ser um espetáculo, sem ninguém no servidor, que é o que se quer, onde é que eu estou, isto aqui, vou que chegar a esta ponta do mapa, é bom que façam mapas assim, que é para não chegarmos a um ponto que já estamos saturados de jogar sempre no Colorado, E assim é bom que haja malta a desenvolver mapas para a gente se divertir aqui um pouco. Isto não é para entrar, não é? Isto não é para entrar em casa. Isto aqui é mesmo só para a matança. Para cima ali uma gruta e tal, não. Isto penso que nem haja drops neste mapa. Pelo que me parece, na pá de drops. É bom que venham para estes mapas PVP já carregaditos, porque senão, meus amigos, também não vou apanhar aqui nada. Eu vou então mudar de mapa para vos mostrar outro mapa. Ora, já estamos aqui noutro mapa. Este mapa chama-se cruzamento. Ora, eu estou aqui assim no final. Vamos lá ver se há drops neste mapa. Correr aqui que não é um louco. O que interessa é que não está ninguém no servidor. É uma boa altura para se puder fazer um videozito. Em questão de gráficos está interessante. Poderia estar algo muito pior. Este mapa faz-me lembrar um pouco o War Inc. que tem um mapa muito parecido. É do mesmo gênero também. A base do jogo é a mesma. É o mesmo motor. Os gráficos são muito semelhantes. Agora, está ali algo a arder. Como é óbvio, eu vou cuscar. Agora, temos aqui uma casita a arder. Será que eu perco a energia? Não. Não perco. Também não dá para entrar nesta casita. Temos aqui um carrinho a arder. Vamos lá tentar. A ver se perco aqui a energia. Não. Isto é loucura. Eu posso estar aqui deitadinho. No fogo. Não se passa nada. Ora, agora estou em primeira pessoa. Nós apenas com a tecla podemos mudar de terceira para a primeira pessoa. Como podem verificar. Vou cuscar aqui esta casa. A ver se há algum drop. Muito arvoreiro aqui. Ora. Drops na pá. Seguimos para bingo. Não vejo nada. Não. Por aqui não há nada. Onde é que eu estou? Já estou a meio do mapa. Isto está para ir para os telhados. Espetágua. Vou só cuscar aqui o telhado. Muito nice. Mesmo muito fixe. É muito semelhante a um dos mapas do War Inc. Também andamos assim por os telhados. Eu não vou afirmar que é o mesmo mapa. Mas é um mapa muito semelhante. Pode ter algumas diferenças. Ora. Eu estou para aqui. Vou aqui para este lado. Penso que este mapa também seja um mapa PvP. Pelos vistos. Não há drops em mapas PvP. Quem quiser vir para a PvP tem que trazer as próprias ermitas. Ora. Aqui a areia está a aparecer. Está aqui um tanque. Era tão fixe de poder conduzir isto. Só que não. Era bom, mas não. Não dá. Temos aqui muito sítio para nós nos podermos esconder e limpar o sarampo aos adversários. Cá está. Ali ao fundo da igreja. Exato. A base. Eu tenho quase certeza absoluta que é o mesmo mapa. Mas foi bem pensado. Mantenho aqui no Caos Z. Este mapa. Visto que nós queremos é jogar este. E o War Inc. É totalmente diferente. Ora. Vou então se calhar aproveitar. Para vos mostrar mais um mapa. Ora. Estamos então de volta. Este é o Cidadela. Também é um mapa PvP. Também não tem ninguém no servidor. Assim. Pelos vistos. Temos aqui. Um mapa. Espetáculo. O barulho do vento está muito fixe. Em questão de sons. Estou a adorar. Um mapa assim. Muito medieval. Estamos aqui. Num castelo. Temos aqui um helicóptero. Show off. Muito sítio para nós nos escondermos. Dá para trepar aqui nos muros. Estes mapas PvP. Pois visto. Nem sequer zombis têm. É menos só matança. É pequenino o mapa. Que é para poder nos encontrar uns aos outros. Temos aqui um riozinho. Será que dá para nadar? Vamos então buscar. Se conseguimos nadar. Ora. Não. Porque não é fundo. Dá só para refrescar os pezinhos. Aqui uma zona cheia de escudos. Deve ser para nós podermos estar. A defender esta zona. Após este barulhinho na rocha de água. É que não dá com nada. Estão em cima de uma rocha meus amigos. Não está em cima de uma rocha. Não está em cima de uma rocha. Mas pronto. É apenas um pequeno bug. Deixa eu ver se eu consigo trepar lá para cima. Ah. Não me deixa. O que é aquilo? Era um farpado e tal. Um pulzinho aqui para a água. Ui. Já perdi energia. Vamos ver aqui esta zona do mapa. Estamos dentro desta fortaleza. E aqui deve ser uma zona de matança. A Brava. Cá está aqui. Onde eles entram na cidadezita. Vamos lá buscar se dá para ir para lá para baixo. Ui. Era um farpado e tal. Não. Não podemos ir para ali. Vou então aproveitar. Para trocar de mapa. E mostrar-vos mais um mapa. Ora. Cá estamos de novo pessoal. Este é o Underground. Um mapa também de PVP. Pelos vistos muito pequeno. Só meter arma na mão. Não vai parecer um caramelo. E limpar o sebo. Pelos vistos. Os developers deste servidor. Fizeram com que em PVP. Não houvesse drops. Muito interessante este mapa. Aqui andamos pelos túneis. À procura dos adversários. Cá está cheio de publicidade. Vou tentar virar por aqui. Correr este mapa todo. Tem muitos estídeos para nós nos podermos esconder ou acampar. Oi. Deixa eu ver aqui a coirinha. Não dá. Ora. Cá vou eu. Na loucura. Ver aquele flare. Que penso seja. É. Pá. Mas antes de mais. Passo por aqui. Que espetáculo. O fumezinho está brutal. E está aqui um flare. Deve ser. Uma zona. Onde eles querem que a gente. Dê aqui a limpar o sebo. Ao resto do pessoal. E aqui voltamos. Outra vez ao início. Já dei a voltazinha ao mapa. Vou então. Alternar. De mapa. Para vos mostrar. Mais um mapa. Ora. Este mapa. Chama-se Cidade Abandonada. Vamos então ver. O tamanho do mapa. Este nem sequer não mostra nada. É mesmo na loucura. Vamos tentar descobrir. O que é que há para aqui. Faz lembrar Baldur City. Espero que também não haja zombies. Não convém nada. Drops na pá. Aqui um monte de caixotes para um gajo poder esconder aqui na relvita. Atrás de um caixotezito. Sanguezito aqui. Estão mortos. Estão mortos. Estão mortos. Já ia gastar aqui uma balazinha neste gajo. E este mexe. Também não. Também não. Ah. Eles não se mexem. Está tranquilo. Vou então subir ali este prédio. De elevador não posso. Ah. Cris manada. Era bom? Era. Por aqui não se sobe. Vamos ver aqui. Este cantito. Porta fechadita. Não. Não. Dá-me a impressão que podia subir. Mas não. Foi só a impressão minha. É mesmo uma cidade abandonada. Temos ali um farolzito. Muitos carrinhos abandonados. Já ferrujentos. Ora. Vamos então agora. Ver aqui. Esta garagem. A ver se por sorte tem drops. Não me parece. Ui. Tem uma escadinha lá para cima. Para o telhado. Vamos dar o telhado. Um belo sítio. Para limparmos. O sebo alguém. Aqui. Aquilo ali ao fundo. Não é nada. Temos aqui. Mais um prédio. Lá o fundo. Outro. Eu penso que não podemos ir para os prédios do fundo. Mas mesmo assim. Pois. Um salto daqui para ali não é muito aconselhável. O meu boneco era capaz de não ficar muito bem de saúde. Ora. Entrada. Vamos ver aqui pelas traseiras. Vamos ver aqui as traseiras deste mapa. Sem ninguém. Que é como se quer. Ali uma nubulinazinha. Uma nubulinazinha. Uma nubulinazinha. Ora. O que é que é? Parece uma televisão. Claro que não é uma televisão. Mas vamos só buscar. Ah. Isto é safe zone. Meus amigos. Isto é safe zone. Temos aqui uma safe. Saí agora da safe. Tenta subir neste prédio aqui em ruínas. Para vos mostrar a parte de cima. Do edifício. E se possível. O mapa. Já tenho aqui. A minha personagem caçadita. Está brutal. Eu penso que para ali e para algo não dá para ir. Que é só mesmo para jogarmos aqui nesta zona. Exato. É só mesmo isso. Vou então pegar. E mostrar-vos. Mais um mapa pessoal. Ou seja deste. Ora. Então. Este novo mapa. É um mapa que aqui na altura do ano. Dá muito agitinho. É o Praia. Vamos então ver. Ora. Estou aqui nesta zona. Dá para passar para aqui. É um mapa até relativamente grandito. Deixa-me ver se vou na direção correta. Ou sim senhora. Estou dentro da safe. Como é óbvio. Visto que comecei agora o mapa. Vamos buscar aqui. Estas ruínasitas. Estas ruínasitas. Muito interessante. Acho que por aqui não posso ir. Tenho de dar a voltinha. Ou talvez possa descer aqui. E atrasar para o outro lado. No mapa. Ele dizia-me que tinha de dar a volta para o outro lado. Mas pronto. Vou ao campeão. Atravesar aqui. Temos ali uma casa toda grafitada. E vamos continuar o nosso caminho. Este mapa parece ser um pouco maior para PVP. Há que se lhe tirar o chapéu aos criadores deste mapa. Porque está muito interessante. E tem feito pelos vistos mapas. Engraçadíssimos. Ora. Eu deduzo o que tem a ir por ali. Que é como não diz no mapa. Vou acelerar aqui um pequeno passo. Tentar atravessar aqui. Acho que aqui já dava. Mas não. Não dá nada. Oi. Pode ser um verão alguma coisa. Não. Uma porção minha. Estou sozinho no servidor. Por isso. Não há que ter medo. Então pronto. Aqui tem uma ponte. Supostamente. Ou então são só as rochas. Se calhar são só as rochas. Eu estava a pensar que era uma pontezita. Vou atravessar. Por aqui. Parece-me bem. E buscar aqui. O resto do mapa. Muitas ruínas. Muitas casitas. Muitos esconderijos. Este mapa cheio. Deve ser muito interessante. A maior parte dos mapas. Deste servidor. De Warzy. Ou de Infestation. Como preferirem. Dá para 50 jogadores. Por isso. Isto com 50 jogadores. Deve ser. A loucura total. Engraçadito. Esta muralha está aqui. Vou-vos então mostrar aqui. O final deste mapa. Cá estão umas casitas. Uns bungalows. O que é para aqui? Aqui está o terreno. Tira o meu ponte. Começa a partida. Curiosidade. O que é que ele está ali no meio? Temos aqui. Um belo de um lago. É ali. Qualquer coisa no meio. Que eu não percebo bem. O que é que aparece uma parede. Soltem a parede. Parece-me bem este mapa. Muito sítio para um gajo. Poder se refundir. Vou então vos mostrar mais um dos mapas deste belo jogo do Caos Z. E faz lembrar assim de repente o Dust do Counter-Strike. Tem aqui uma mina. Vamos passar para este lado da mina. Vamos passar para este lado da mina. E eu vou meter-me aqui no meio. Está quentinho. E é loucura. Estou ao meio do mapa. Exato. Vamos pintar por aqui. Para ver a outra ponta do mapa. E temos aqui uma zona muito semelhante à zona de onde comecei. Será que dá para entrar para aqui? Não dá nada. Deixa só. Um WC. Para quem tiver flitinho a meio do jogo. Pode ir ali fazer suas necessidades fisiológicas. Temos aqui mais um túnel. Estes túneis é com a gente. E basicamente este é o mapa da torre. Vou vos mostrar então mais um mapa. Ora então este mapa chama-se Caribe. Ora vamos ver então aqui. Ora estou nesta ilha. Temos ali mais duas ilhas. Vou ver se dá para ir. Isto é muito campo aberto. Aqui um carro. Era tão bom que pudesse conduzi-lo. É mesmo fixe. Mas não me parece. Não senhora. Espero que eu não se tenha lembrado de me terminas. Se não vou com os porcos. Como se não houvesse amanhã. Ora. É um mapa relativamente grandito. Aqui temos montanhas. Vou tentar ver até a água. É ver se dá para ir para a outra ilha. Temos aqui uma carrinha. Rancachoné. Não. Não me parece. Está a brilhar muito. Brilha imenso. É mesmo só dos gráficos. Ora temos ali um prédio. Quase a afundar-se. Todo inundado. Ora. Eu ainda estou na primeira ilha. Eu penso não de apiar as outras ilhas. Puxar assim. No princípio não dá. Mas vamos experimentar. Claro. Estamos aqui a pachar. Meus amigos. Reparem bem. Nestes arbustos. Espetáculo pessoal. Ali no arzinho. A gente abaixa-se assim. Fica o corobusto por cima. É loucura. É um bug. Exito. Pode ser que os nossos amigos. Corrijam esse bug. Está aqui mais um prédio abandonado. Isto são mesmo três paredesitas. Nem sei como é que isto não cai. Será que um puta para este cair. É lá. É lá. Espetáculo. Porra. É um assalto. Já sabem pessoal. Podem-se esconder lá em cima do prédio que ninguém vos apanha. Vou só cuscar a ver se consigo. É pá. Dá para passar por baixo do prédio e tudo. Não querias mais nada. Era loucura. Este mapa deixa-se um pouco a desejar. Em questão de bugs. Está imensa ainda. Mas deduzo que isto seja tudo corrigido. Principalmente aqui os arbustos no ar. Ora. Aqui está fixe. Águazita e tal. E não dá para ir mais longe. Meus amigos. Não dá. É só mesmo esta ilha. Quando não desarranjar um barquinho. Ou nos meter a nadar. Não há mais irias para ninguém. Mas ainda é uma ilha grandita. É um mapa muito aberto. Dá para vermos nossos adversários ao longe. Que é uma maravilha. Temos ali uma estátua no meio. Do lago Zit. Ou do rio. Ou do mar. Ou seja lá o que isto for. Dos mapas que vimos até agora. Este. Para mim. É o que deixa mais a desejar. Mas também. O que interessa. É termos mapas novos. Para podermos. Nos divertir com os nossos amigos. Andarmos. A caça de outros jogadores. Isto é para pvp. Por isso. Não nos preocupamos. Não nos preocupamos. Nada. Que. Não seja. Totalmente perfeito. Mais um parágrafo. Mais um parágrafo ali. E tal. Aqui um tanque. Todo partido. E pronto. Basicamente este mapa é assim. Como podem ver. É só apenas esta grande ilha. E eu vou vos mostrar então. A ver se há algumas diferenças do cliffside. Vou então vos mostrar o cliffside. Cá estamos então no cliffside. Vejamos então. Aqui. O mapa. Exato. Só tem aquela cidade de Itali. Isto é dos ilhas. Nada muda. Nem parece que haja zumbis ali. Isto é uma safe zone. Então não nos diz. Mas isto é uma safe zone. Vamos então. Acelerar o passe. E ver. O que é que é para ali. Este mapa até é muito interessante. Tem tanto. Como espaços abertos. Como. Zonas. De guerra. Temos apenas uma cidade. Em que toda a gente vai para lá. Para a matança. Ora temos aqui. Um carrito. Todo carcomido. Ora o meu boneco está a pedir. Bebida e comida. Por isso a seguir. Quando for para o Colorado. A ver se apanha qualquer coisa que se coma. Penso que este mapa esteja exatamente igual aos outros cliffside. Não me parece que haja grandes diferenças. Alguns mapas cliffside que nós vimos já em outros servidores. Têm zumbis. Estes developers decidiram. Que a PVP não há necessidade de terem zumbis. Por isso. É só matança. Ora estamos aqui quase a chegar à cidade. Já se vê ali qualquer coisa ao fundo. Para variar a areia. Andar na nossa frente. Ora então. Vamos lá ver. O que é que se encontra mais ali. Por enquanto. Ainda não cheguei lá. Isto é um mapa muito grande. Ora. A areia já desapareceu. Estou quase a fazer o atalho. Para a cidade. Vamos lá então cuscar. Aqui é a cidade. O que é que se passa aqui. Meus amigos. A estrada está estranha. Muito estranha aqui a estrada. Catrão. Muito tamarado. Ora. Estamos então a chegar aqui a uma luma gasolina. Normalmente. Estes spots assim. É sempre fixe. Para um gajo aguardar que o pessoal venha cá ter. Ou passar por aqui. Por algum motivo. Normalmente o pessoal que vai à cidade. Passa sempre. Por aqui pelas estradas. Será que aqui é alguma coisa? Era tão bom poder pegar alguma coisa. Na minha opinião. Pelo menos aqui nos PVPs. Nos serveiros PVP. Poderia ter. Morphs. Comida. Comida e bebida. Porque senão. Nós. Acabamos por morrer. À fomeca. Ora. Estamos então. Agora a entrar. Na cidade. Penso que também não há drops. Para variar. Para variar. É assim meus amigos. PVP. PVP. Queres apanhar drops? Vais para o Colorado. Ora. Então. Uma das entradas da cidade. Está exatamente na mesma. Está exatamente na mesma. Não alteraram. Assim grande coisa neste mapa. Esta é. A velha cidade. De Cliffside. Temos cá um jogador. Já meter isto na mão. Porque senão. Não me limpo o cebo. O jogador pergunta se tem alguém. Vou dizer que sim. Ora. Vamos fazer assim. Vamos ver aqui. Sá aqui drops. Há um par de drops. Isto é só uma trança. Meus amigos. Ora então. Aqui. O Mateus 47. Estava a pedir ajuda. Mas eu não acredito nisso. Meus amigos. Pronto. Basicamente. Cliffside. Está na mesma. Não vejo assim. Mudanças significativas. Vou então sair daqui do Cliffside. Para entrar no Colorado. A ver que mudanças. Que eles fizeram no Colorado. Ora. Vamos esconder para aqui. E siga para o Colorado. Pessoal. Ora. Estamos então no décimo. E último mapa. Este sim. É o mapa inicial. É o Colorado. 3 Chefs Ones na mesma. São as mesmas. Eu vou então. Talvez só. Aqui. A uma cidadezita. Ver o que é que há. De drops. Vou acelerar. Será que eu passo. A ver se chega ali. A Frosty Pines. Talvez por aqui. Tu mesmo a necessitar já. De comida. E bebida. Já estou no redline. Não temos o Seals. Será que é o Seals que eu conheço. Deixa-me cá ver. Agora só. Pronto é. Pronto é. Pronto é. Pronto é. Pronto é. É o Seals, um dos meus colegas que também joga comigo este jogo Ora ele está-me a dizer vale ao skype Vou dizer só aqui assim Vou só ler a Frosty Pines Deixa eu ver se eu consigo fazer o Seals Se informe, expulsar, bloquear, não, nada disso Queria só mesmo meter na team mas não me parece Ainda não tem essa parte da programação feita Ora vou apontar onde ele está Estou a dizer que vou para Frosty Pines Ora exato, sempre para a direita Ele está na safe do sul, como podem ver aqui em baixo está mesmo num lugar oposto de mim Vou perguntar como é que estão os drops A ver se há muitos drops ou nem por isso Um mapa está exatamente idêntico ao do Infestation, ou seja, do UORZ Aqui Já vi servidores com aqui em perto de Baldur City Mais ou menos do lado esquerdo encostou Com mais uma save zone Lembro-me que se chamava Bandit Camp Agora o meu boneco está mesmo nas lonas Agora o meu colega diz-me que também ainda não viu drops nenhum Mas na semana não chegou a uma cidade Ele está a chegar perto de Rocky Ford E já me dá um feedback como é que está os drops na zona dele Estou quase quase também a chegar a Frosty Pines Exatamente Exatamente Espero não apanhar o Super Zombie Se não Até de lado Agora a Frosty Pines é ali ao fundo Ou não? A mim precisa virá-la ao fundo Virado assim Exatamente Ele ao fundo Vou talvez se calhar fazer aqui um corte na gravação E voltarmos então quando chegar a Frosty Pines Estamos então de volta agora em Frosty Pines Já se vê ali uns zombizitos Vamos lá tentar aviar ali um zombie Só para ver como é que isto é Vou experimentar aqui de longe Oi? Só quero aviar um pá Não quero aviar dois Sendo assim Eu deixo de sobreviver meu amigo Vamos lá Vamos lá. Ora, estava ali a teclar um bocadito, perdi aqui um bocadinho, fui a meada, peço desculpa. Ora, então, estamos aqui na cidade, está ali um zombie. Está tudo igual. Só espera que hajam drop-seeds bacanas. Neste momento, eu prefiro comida e bebida porque estou mesmo nas lonas. Ora, eu não me vou meter com o zombie porque de tristeza absoluta vou apanhar um zombie à minha frente mais tarde ou mais cedo. Ora, vamos entrar aqui na esquadra. Normalmente, oh, cá está. Já vi ali uma coisa que me interessa. Epa! Até eram minhas boas aqui. De repente, uma capa. E uma... Ora, deixa eu meter acima. Vamos já consumir aqui o eletro-leite. Visto que já estava a precisar. De beber qualquer coisita. Agora, está aqui mais outro eletro-leite. Vamos consumi-la. Agora, já vem aqui um gajo. Oi? Oi? Ora, os zombies vêm atrás do barulho. Uma flecha. O que é isto? Qualquer coisa. Scorpion de munição. Sartan. Nem sei o que é que é. Ora, vou aqui dizer. Ora, se matarmos os zombies pelos vistos, eles vão drops. Ora, aqui. Uma lata de refresco. Vamos cá ver o que temos aqui. Uma lata de coca-cola. Já consumiram. É mesmo assim. Estava a tona de lunas que não subiu quase nada. Temos aqui um chapéuzito. Muito bacana. O que é isto? Um colete. Está-se bem. Já estamos a equipar a nossa necka. Assim, aos poucos e poucos. Vou ter aqui um single shot. Que é para não gastar tantas bolas. Eu vou andar com a Nelgan. Para não gastar aqui a minha metralhasita. Temos então aqui o que é. Se está na axiomeg. Dá sempre jeito. Que é isto? Uma saiga. Já não posso apanhar a saiga. Vai, a frigideira. Não. A frigideira vai coer a essas. Está-se a ter a saiga. Lanterna. Não quero. E mais uma metralha. Mas amigos, tem de ser. Vou consumir isto. Já posso apanhar a metralha. Ora. Antibiótico. Aparece-me bem. Vou mandar a flecha fora. Consumir aqui um antibiótico. Talvez não. Oito flecha. O que é isto? Uma lanterna. Um casco. Diz ele. Eu vou fazer assim. Vou mandar o chapéu com o cowboy. Não. Ah, vou ficar com isto. O que é isto? O que é isto? Um colete. Mais uma coisa. Deixa o colete em paz. O que quero é loucura. O que é isto? Luz branca. Diz ele. Ui. É o zombi. Pimba. Pumba. 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 Porra. Está difícil, chaval. Tu não morres? Tu não vai se tentar mais na carola? Não me estou a perceber. Está difícil matar estes homens, meus amigos. Oh. Ui. Mais que as mães. Estou um bocadinho. Oi. 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 Foi, decona. O que é isto? Carregador grande. O que é que eu tenho que possa mandar fora? Antibiótico vou já usar. Manda fora isto. Um carregador grande. O que é isto, meus amigos? Munições de calibre 12. Não me interessa. O que é que é isto? Tambor A. Epá, impressão minha. Isto é uma sniper. É impressão minha. O que é que vamos mandar fora? É já esta. M16. Vai que caralho isto. Soltamos a M16. Já tem aqui mais gente no servidor. Apanhamos esta. O que é isto? Um carregador tambor não me interessa. O que é que temos para aqui? Uma mouseburg. Oh, meus amigos. Vamos então largar aqui isto. E apanhar a mouseburg. Não dá demasiado peso. O que é isto aqui no chão? Calibre 12. Um monte de armas neste mapa. Aqui. Será que é que é alguma coisa? Aqui um chapéuzinho. Mais um chapéuzinho. Estamos carregados. Isto, por isso, rende mesmo a matar os zombies. Pumba. Já já ouvem pá. Toma. Mesmo na carola. Que isto dropou. O que é isto? Uma katana. Água de coco. Pá, tenho de consumir água de coco. Tenho de dropar aqui isto. Consumir água de coco. Que é o número 4. Está consumido. Apanhar novamente o carregador. E siga para bingo. O que é que este dropou? E uma 5-7. Parece-me bem. Acho que vou dropar então a Nailgun. Oi. Soltar a Nailgun. Apanhar a 5-7. Tem 20 balinhas. Nailgun já tinha menos. Pá, como podem ver. Há muito drop. Convém nós mesmo matarmos os zombies. Acho que está bem feito. Porque normalmente o pessoal queira matar outros jogadores. E caga-se um pouco para os zombies. Eu vou chegar a dropar isto. E apanhar mais um Stanax e a Mag. Que é das coisas que a gente usa mais. Ora. O que é isto aqui? Era-me frapado. Não me interessa. Vamos então só ali. A outra zona. Onde está. O belo do hotelzito. Já temos aqui. Mais pessoal no servidor. Para além do. Do. E do outro rapaz. Que era o Ruben. Qualquer coisa. Temos um 8-247. Estou mesmo apreciando neste momento. De comida. Porque bebida estou fixe. Vou talvez subir lá acima. Para ver o que é que se come. Para aqui. Nipos. Não se come nada. Aqui nesta zona que aqui há. Não tem nada. Ah. Tem sim senhora. Um é B92. Está a apanhar a B92. Isto apanha-se tudo. Ah. Amasiado peso. Então vamos jogar o que é? Este carregador. Estas neste momento são armas. Ora então. Vamos ver cá a zona de cima. Está aqui um carregador. Saiga. Não me interessa. Que é isto. Munição de rifle. Não me interessa. Oi. Óbvio que é um barulho. O que é isto? Meus amigos. Carregador. Será que ele fica um por cima do outro? Não. Diz de um zero peso. Então pessoal. Vamos ficar por aqui. Espero que tenham curtido este vídeo. Espero que até instalem este jogo. E possamos então jogar juntos. Todos um dia destes. Deixem os vossos comentários ao vídeo. Sugestões para próximos vídeos. Jogos que gostavam de ver aqui no canal. Subscrevam o canal se ainda não se subscreveram. E metam gostinho neste vídeo. Neste caso. Se curtirem mesmo o vídeo. Pessoal. Fica que então por aqui. Espero que tenham curtido. Até a próxima. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho